Eu lembro que eu era menino, antigamente tinha aqueles bailes na roça, lembra? Alguém já participou daqueles pagodes, aqueles bailes na roça? Tinha antigamente, sanfoneiro num canto ali, uma caixa tocando e tal, e a gente ficava de olho nas meninas, nas mocinhas, querendo chamar alguma para namorar ou para dançar, pelo menos, né? E eu lembro que tinha um senhor lá na nossa região, Santa Rosa, onde eu fui criado, e ele estava lá doido para dançar com a menina, eu olhava para ela assim, e ela tímida, né? Balançava a sainha, ficava assim, olhava para ele, assim. Só que ele estava assim, essa presa, sabe? Ele não tinha. Aí ele falou assim, a hora que eu falar oi, ela vai ver o buraco. Falou, mas eu vou dar um jeito de ir lá, chamar essa menina para dançar. Já chegou nela e fez assim, oi? Você dança comigo? E ela levou a mão e falou, pensei que você não ia chamar. Eu não sei vocês, mas eu ando com a sensação de que o tempo anda passando mais rápido. Não é? Quando você vê, já é Natal, já é ano novo. Passa-se um ano, cinco, dez, vinte, trinta. Quando você menos percebe, você já morreu. Não, está morrendo gente que nunca morreu. Quando você menos vê, você ficou velho. Não, e ser velho no Brasil hoje é complicado, né? Porque a aposentadoria, para a maioria, é uma mixaria. E velho não rumo a emprego, né? Por isso que constantemente você está encontrando pessoas idosas nos semáforos pedindo uma ajuda que é para interar o seu benefício. Aliás, outro dia eu encontrei com o senhor no semáforo. Ele veio falando comigo que queria uma ajuda para interar a sua aposentadoria. Ele estava criando três netos. E eu falei, mas o senhor já é aposentado? Ele falou, sim. Foi interessante, o senhor parece novo. Ainda podia trabalhar, contribuir com o progresso desse país. Meu senhor, eu estou pedindo, não é esmola, não é conselho, não. Mas quando se fala em velho, eu fico lembrando do meu avô. Meu avô é quase um centenário. Vai fazer 97 anos. E sempre foi assim, alegre, otimista, para cima. Sempre faz piada com tudo que lhe acontece. Fui visitar ele outro dia, cheguei lá. Falei, e aí vovô, como é que está o senhor? Está bem? Eu estou chegando médico. Falei, é? Foi fazer um check-up? Fui fazer exame de próstata. Falei, vovô, o senhor ainda faz exame de próstata? Pensa num velho que tem um fiofó revisado, sou eu. Falei, mas correu tudo bem? Falei, tudo. Mas interessante que quem fez o exame em mim dessa vez foi uma médica, uma proctologista. Falei, e aí, como é que foi? Diferente. Cheguei lá, ela falou assim, vovô, eu vou fazer seu exame um pouco diferente. Dá para você tirar a roupa, mas ao invés de ficar de quatro, de bruxo, para fazer o exame de toque, você vai ficar de ladinho, tá? Fica de ladinho, eu vou levantar sua poupança aqui com a outra mão e eu vou fazer o exame, tá bom? E a hora que eu for fazer o exame, você respira fundo e fala noventa e nove. Tá bom. E ela veio, quando ela foi fazer o toque, ela respira fundo e vai noventa e nove. E eu, noventa e nove. Me virou do outro lado, do mesmo jeito. Levantou a poupança, falou, atenção, respira fundo e fala, noventa e nove. Noventa e nove. Ótimo, agora você deita de costa e eu vou levantar suas pernas aqui, vou pôr uma perna sua aqui, outra aqui. Vou entrar no seu meio. Vou pegar seu tute com a mão esquerda. Vou levantar para liberar o caminho, tá? Eu falei, uai, doutora, você fica à vontade. Tadinha, só quando ela pegou o tute, que ela levantou, a sacaria caiu. Que ela juntou os couro, os ovos caíam. Até que ela juntou aquilo na mão aqui, segurou firme e falou, atenção, vamos fazer o exame. Respira fundo e fala, noventa e nove. Um, dois, três, quatro. Vovô é uma graça. Falei, vovô, mas aí deu algum problema? Essa que deu uns negocinhos lá também, estava com um negócio no estômago, me passou uma receita, fui para a farmácia. Mas quando eu entrei para comprar o remédio, entrou uma senhora simpática na minha frente, chegou para o farmacêutico e falou, farmacêutico, você tem maméx? Ele falou, tem. Você me vê quatro pares? Veja, que tamanho? Tamanho médio. Entendeu aquele maméx para aquela mulher? Ela saiu. Eu fiquei intrigado. Eu falei, o farmacêutico, que remédio é esse que essa mulher comprou? Estava de maméx, nunca vi falar nisso. Ele falou, não, não é remédio. É um suporte que as mulheres usam para colocar debaixo do seio, principalmente quando está amamentando, sabe? Para poder ficar firme, ficar durinho. Uai, fica duro? Falei, fica. Uai. Acrescenta na receita aí para mim, meia dúzia de Pintex. Falei, não, vovô, isso aí não tem no mercado, não. E eu falei, mas o resto tudo bem. Eu saí de lá, eu falei, aí eu vou passar lá, vou lá na casa do Pereira. Porque o Pereira não anda muito sadio. Falei, eu vou lá ver como é que ele está. E aí eu peguei o ônibus. Falei, vovô, por que você não foi de táxi? Estava esperando, mas estava demorando muito e fui para o ponto. Arrependi. Porque eu estou lá no ponto de ônibus, chega um homem com uma meninada, dez meninos. Aquela meninada, quando o ônibus chegou, eles entrou, ocupou os bancos, tudo vazio que tinha. Não sobrou lugar para mim. E eu firmei na bengala, não estava bem firme. E o meu motorista deu uma arrancada e eu, que bufo, caí dentro do ônibus. Lá na frente, ele deu outra freada e eu, que bufo, caí de novo. Terceira vez que eu caí, o pai dos meninos virou para mim. Falei, vovô, se você tivesse colocado uma borrachinha na ponta da sua bengala, você parava em pé. Eu falei, se você tivesse colocado uma borrachinha na ponta do seu pinto, tinha lugar de sobra para nós aqui, ó. Falei, e o seu Pereira, vovô, está tudo bem com ele? Ele, está não, meu neto, estava ruim, 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 coitado. Cheguei, ele estava de cama, numa fraqueza. Eu falei, ô Pereira, nessa fraqueza, nessa idade nossa, nós não podemos ficar sem ir no médico, não. Vai fazer uma consulta. Ele falou, estou assim exatamente porque eu fui no médico. Falei, como assim? Vai, o médico que eu fui é doido. Receitou para mim fazer sexo três vezes por dia. Feito, da onde que o doutor ia fazer isso com você, rapaz? Não ia fazer, não. Vou estar aqui na receita, ó. Peguei a receita dele, falei, Pereira, está escrita aqui, comer aveia três vezes por dia. Não é aveia. Ah, vovô, uma graça. Mas a gente tem que encarar a vida assim, né? Tem que envelhecer com alegria, sabe? Sem muito perrengue, sem muitos perrepes, sabe? Encarar a coisa com mais naturalidade. Eu tenho um amigo que é motorista de ônibus de excursão. Eu estava me contando outro dia que foi levar um ônibus cheinho de idosas. Melhor idade. Tu viúvas. Rapaz, que eu estava numa felicidade dentro do ônibus e cada uma ria e brincava. Qualquer coisa era motivo para rir. De repente, veio uma velhinha de lá para cá e entrou na cabine dele. Ele falou, motorista, você aceita amendoim? Ou aceita uma mãozada para você? Aí eu comi aqueles amendoim, rapaz. Daí a pouco, vem de novo. Motorista, você aceita amendoim? Mais amendoim. Terceira vez que ela trouxe amendoim, falou, mas peraí. Vocês não comam amendoim, não? Vocês estão amendando tudo. Você sabe o que é, motorista? É que nós não temos mais dente para mastigar. Nós só chupamos o chocolate e damos ele para você comer. O show só está começando. O show está começando.